O homem que foi beijado pelo absurdo e a graça, fica inutilizado para a irrealidade do dia a dia do adulto adulterado adulterante. Este último acredita ser livre, quando, em última análise, não sabe que não o é. A vida de um adulto adulterado adulterante é superficial, medíocre e milpe. Sua mentalidade é mórbida, mesmo quando possui excelência técnica ou dialética. Depois do não solicitado beijo do absurdo e da graça, perdemos o apetite à chamada vida normal, pois tudo o que ela nos apresenta se mostra destituído do bom tempero, trazendo consigo o cheiro forte da futilidade. A vida de sucesso de um adulto adulterado adulterante é a absoluta negação de sua real liberdade. Tal ilusão de sucesso, invariavelmente, culmina num inquietante pensar sem fim, sem finalidade alguma, o qual lhe rouba as noites de revigorante sono. Enquanto o homem não realiza plenamente o que nele foi iniciado, pela não solicitada ação do beijo do absurdo e da graça, sua vida permanece fútil, boiando num inquietante e solitário vácuo. Esse é o drama da mente iniciada pelo absurdo e a graça. A mente que aprende a observar e a tudo questionar. A aterrorizante experiência à beira do nada, do vazio da crença e da descrença, da angústia do não saber, do inquietante senso de não pertencer, da limitação de expressão do cérebro e do corpo, e do maturante exílio da chamada vida comum, do qual eclode a radical e extasiante mutação do coração do homem. O homem que, por si mesmo, de observação em observação, supera a si mesmo, não tem como conviver intimamente com o homem que nunca esteve ou que deixou de estar insatisfeito consigo mesmo. Na eclosão do mais elevado estado de bom senso e de sensibilidade está a cura do adulto adulterado adulterante. Sem a eclosão de um depurador e integrativo percebimento libertário, não tem como o homem viver continuamente em um saudável êxtase de gratidão por estar extraordinariamente vivo.